O misto esporte clube E sempre despedidos Tivemos de lutar e também trabalhar De todo o coração Orra! Orra! O misto esporte clube será O lema desta nossa sociedade A união E também a lealdade Debaixo do nosso céu de ali Temos na Altadeira Nossa gentil bandeira E temos esporte Em nossa Cuiabá Teremos do Panal Vamos a lutar, lutar Por nosso ideal O misto esporte clube Agora se apresenta E pelo branco e negro As flores que ostentam Nosso pavilhão Seremos sempre unidos E sempre despedidos Tivemos de lutar e também trabalhar De todo o coração Orra! 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 O misto esporte clube será O lema desta nossa sociedade A união E também a lealdade E também a lealdade Debaixo do nosso céu de ali Tivemos de lutar Tivemos da Altadeira Nossa gentil bandeira E pelo esporte Em nossa Cuiabá Teremos do Panal Lutar, lutar, lutar O nosso ideal